Estamos de volta para a questão de número 10 da UBFEP 2013, que diz o seguinte Em um jogo de futebol, o goleiro espalma uma bola verticalmente para cima, a qual retorna em suas mãos na mesma posição em que ela foi lançada após 2,8 segundos. A altura máxima atingida pela bola foi de aproximadamente, e temos então as opções. Bom, é o seguinte, conforme nós estudamos em cinemática, no estudo do lançamento vertical, toda vez que você pega um objeto e lança ele para cima, ele sobe e desce. Ele sobe diminuindo a velocidade por causa da aceleração da gravidade, chega no ponto mais alto, a velocidade é zero, e depois ele retorna aumentando a velocidade. De tal maneira que o tempo que leva para subir é igual ao tempo que leva para descer. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Nós discutimos isso em nossa aula de cinemática. Se ele fala para a gente que o tempo que leva entre o momento em que ela foi espalmada e que ela retorna é de 2,8 segundos, isto quer dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que é igual a 1,4 segundos. Então, tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, que vai ser 1,4 segundos. Este é o primeiro parâmetro relevante para a gente, ok? Beleza. Na hora de escolher como resolver este problema, é melhor, que ao invés de eu escolher de baixo para cima, é melhor que eu pegue de cima para baixo. Por quê? Porque eu não sei com que velocidade está subindo. Mas de cima para baixo eu sei que no ponto mais alto a velocidade é zero. Se a velocidade é zero no ponto mais alto, é melhor que eu comece analisando de lá. Então, eu vou chegar aqui e vou considerar o seguinte. Existe lá um ponto mais alto e do ponto mais alto, onde a velocidade é nula, este corpo, então, vai cair. Velocidade inicial é igual a zero. Ele vai cair em uma linha reta e vai chegar no solo. Quando ele chegar no solo, pronto, atingiu, percorreu o equivalente à nossa altura máxima. Na hora que você vai trabalhar com o movimento vertical, tem uma coisa muito importante, que é escolher adequadamente o referencial. Se você escolheu o referencial corretamente, aplique as equações da cinemática que o problema sai. Eu sei que existe fórmula pronta para isso aqui, que vocês gostam de decorar a fórmula pronta, mas eu não gosto de ensinar a fórmula pronta. Cinemática tem cinco equações, apenas cinco equações e mais um pouco de matemática elementar e você resolve todos os problemas. Não precisa ficar decorando uma por uma. Ora, se eu sei que a velocidade inicial é igual a zero e sei que o tempo que leva daqui para aqui vai ser igual a 1,4 segundos, basta eu usar uma equação da cinemática que me permita calcular a posição, a função horária da posição. Só que para usar a função horária da posição, S igual a S zero mais V zero vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2, para usar esta equação você precisa escolher o seu referencial. O que é esse tal de referencial? É onde você coloca a sua origem. Toda vez que um corpo estiver caindo, é mais fácil que você escolha o referencial apontando para baixo. Se o Y aponta para baixo. Então, sua origem está aqui. Aqui é o seu zero. É mais fácil fazer assim. Ah, mas eu quero escolher o zero cá embaixo. Escolha. O resultado final não será alterado. E eu posso mostrar que não será alterado. Mas se você escolher lá em cima, fica mais fácil para você. Beleza? Uma vez que você escolheu o seu referencial, o sinal da velocidade inicial, se ela existir, e da aceleração, que sempre existirá, vai depender exclusivamente do seu referencial. Quer você queira, quer você não queira, a gravidade sempre vai apontar para baixo. Você não tem escolha. Só que quando você escolhe o seu referencial para baixo, você diz que a gravidade vai ser positiva, porque está apontando no mesmo sentido do seu referencial. É incorreto a forma que algumas pessoas fazem por aí. Quando o corpo está subindo, a gravidade é negativa. Quando está descendo, a gravidade é positiva. Esta forma de pensar está incorreta. O correto é você sempre comparar com o referencial. Se o referencial está para baixo, a gravidade está apontando para baixo, então a gravidade é positiva. Se você escolhesse seu referencial apontando para cima, a gravidade seria negativa. É assim que pensa. E aí recomendo que dê uma olhada na minha aula de cinemática na qual eu discuto isso. Feito isso, vamos então substituir aqui. Então, posição vai ser igual a... Quem é minha posição inicial? Zero. Por que é zero? Porque eu escolhi minha origem onde o corpo foi lançado. Então, eu simplifiquei a vida. Fiquei escondido aqui atrás da questão. Então, zero. Mas, quanto é a velocidade inicial? Zero também, vezes t. não precisava escrever. Mais a aceleração. Quem é a aceleração? É a aceleração da gravidade. Quanto é a aceleração da gravidade? É 10. E é positivo ou negativo? É positivo. Por quê? Gravidade aponta para baixo. O referencial também aponta para baixo. Então, vai ficar mais 10 dividido por 2, que vai ficar mais 5 vezes o tempo elevado ao quadrado. Só que quanto é o tempo de queda? O tempo de queda é 1,4 segundos. Então, vai ficar que S vai ser igual a 5 vezes 1,4 elevado ao quadrado. Então, S vai ser igual a 5 vezes 1,4 ao quadrado, vai dar 1,96. E 5 vezes 1,96 vai dar aproximadamente, vou aproximar aqui, vai dar aproximadamente 10 metros. Então, como ele quer saber a resposta aproximada, nem me deu o trabalho de multiplicar 5 vezes 1,96. Isso aí vai dar aproximadamente 10 metros. Voltemos, então, para as nossas alternativas. E observe que A aproximadamente 10 metros corresponde à letra B. Então, a letra B de bola é a alternativa correta para essa questão. Ok? Então, lá se foram 10 questões da UBFEP 2013, faltam mais 10 e nós vamos resolver todas. Todas as questões de 2013, todas as questões de 2014. E aí, está gostando? Está gostando? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e acompanha o restante da resolução. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.